Música Olá amigos que acompanham a boa programação da TVAW. Já estamos no ar com edição extra ao nosso encontro semanal para dar visibilidade a projetos, ações e debates que acontecem na Assembleia Legislativa e repercutem na política catarinense. A semana no Parlamento foi marcada por discussões importantes relacionadas a preconceito, discriminação e conscientização em especial sobre dois temas muito atuais o combate à homofobia e também a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, aconteceu a aprovação de um projeto que regulamenta os jogos eletrônicos como prática esportiva em Santa Catarina. Conosco nesse programa estão os colegas jornalistas João Paulo Messer que é do grupo ND de Criciúma e todo o sul do estado e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Fabiano, seja muito bem-vindo. Primeira vez que a gente está junto. Prazer te conhecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô Alexandre, prazer inicialmente é meu. Conhecer um colega com a experiência que tu tens, com a trajetória muito bonita que você construiu junto ao jornalismo de Santa Catarina. Prazer enorme estar com o colega nesse espaço democrático de construção de informação e na presença dos colegas na certa, pra mim, uma grande honra. Obrigado pelas palavras. João Paulo Messer, já estivemos junto em outras empreitadas. Feliz de estar aqui contigo novamente. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo também. Bom, da mesma forma, é um prazer muito grande estar contigo, Alexandre, estar com o Fabiano também. Estamos fazendo essa conexão Sul-Vame-Oeste e, enfim, nosso estado de Santa Catarina. E aqui pela TV Real é sempre um prazer muito grande a gente discutir esses assuntos que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Cada um no seu ambiente de trabalho, tratando desse assunto. E agora a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre esses temas. É sempre um prazer muito grande. Obrigado pelo convite em poder estar aqui. Coisa boa. Quero fazer uma colocação para os dois, começando com o João Paulo, sobre esses temas. Nós estamos falando de homofobia, violência sexual. Às vezes são temas que fogem um pouco da rotina diária da Assembleia Legislativa, mas a importância do parlamento, que é a casa do povo, reverberar temas que dizem respeito diretamente à sociedade. João. Esses temas são delicados para serem trabalhados hoje. Nós vivemos uma sociedade em transformação e determinados temas, eles acabam sendo ainda, para muitos, tabus. E a Assembleia Legislativa, o nosso parlamento, tem a obrigação de se antecipar a essas discussões e contribuir para que isso seja melhor trabalhado na sociedade, estabelecer uma legislação, porque, afinal de contas, nós vivemos cada vez mais em que os grupos começam a ter as suas lideranças locais, o seu ambiente, o seu nicho de convivência, busca um espaço de sociedade e, muitas vezes, não é abrangido pela legislação. Então, eu confesso que, mesmo onde eu atuo, seja no rádio, na TV, principalmente no rádio, a gente tem discutido esse assunto e tem percebido uma dificuldade na sociedade em se inserir nesse debate. Mas, no caso do parlamento, é uma obrigação, eu diria, dos nossos parlamentares, e eles absorvem isso no seu tempo e no seu palanque para discutir esses temas. Eles precisam ser discutidos ouvindo muitos segmentos para que a gente possa estar e ter legislação que atenda a todos esses segmentos, os interesses, a representação, a garantia de espaço para que a gente não viva em uma sociedade com pequenas, médias ou grandes exclusões. Fabiano, qual é a tua avaliação inicial sobre a importância do parlamento reverberar esse tipo de assunto? Bom, o Alexandre Messer, na certa, é o espaço mais adequado para discutir esses temas mais sensíveis. Porque, como bem lembrou o Messer, a Lesk, as câmaras, são os espaços do povo. Então, assuntos dessa natureza, que na sociedade muitas vezes não encontram espaços para um debate um pouco mais aprofundado, a Assembleia se envolver nessas discussões é de fundamental importância para a construção de políticas públicas que possam efetivamente trazer algum tipo de proteção, de conscientização e de inclusão. Me chamou muito a atenção, especialmente na fala da deputada Ada De Luca, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Lesk, justamente sobre o ensejo principal daquele encontro organizado. E uma outra fala que aqui me chamou bastante a atenção foi da mediadora deste encontro, desta audiência pública que aí foi realizada em Florianópolis, dentro da Assembleia, que na fala dela, eu achei uma fala muito forte, inclusive, ela diz que Santa Catarina tem dificuldades de debater e de discutir este assunto e que a violência contra este público de gays, lésbicas, transexuais, enfim, é difícil, não tem um ambiente muito profícuo para essa discussão. E, além disso, ela afirmou que especialmente em Florianópolis, ou somente em Florianópolis, corresponderia a 80% das mortes de pessoas inclusas neste grupo em Santa Catarina. Então, olha a importância de se debater, de se construir, mas principalmente que haja um ambiente de respeito, não de imposição de ideias, tanto para aqueles que não aceitam este tipo de posição, que são mais conservadores, quanto o público que também participa e que está engajado ou que mesmo milita diante dessas causas deste público, que aqui nós também chamamos de minorias. Então, achei muito interessante a proposta, a ideia e, principalmente, o que foi abordado. A questão é fazer com que as políticas públicas efetivamente possam alcançar este público, estes objetivos, com maior eficácia e eficiência. Porque nós temos leis que, por exemplo, protegem este público, mas será que são efetivamente cumpridas? Será que a sociedade como um todo também reconhece a importância dessas legislações e desse público? Aí que está a importância no meu modesto entender do debate. Pois é, é isso aí. A questão é dar visibilidade para esse tema para evitar que situações ocorram. A sociedade vive um processo de mudança muito grande. Vou nos entregar, né, João, eu e tu, que já somos mais da antiga. a gente passa por uma evolução constante. Antes se permitiam algumas brincadeiras, algumas coisas que pareciam naturais, né? Quem é que não cresceu vendo os trapalhões, por exemplo? Onde as brincadeiras? Então, e hoje muita gente diz o seguinte, não, é mimimi, minimiza isso, mas não podemos mais minimizar, e principalmente nós, da antiga, da velha guarda, nós temos que ter um cuidado, nós temos que nos policiar para não repetir práticas que poderiam ser naturais antigamente, mas não são. E aí eu quero trazer mais um ingrediente que eu acho que talvez seja o meu, a grande coisa que o jornalismo me trouxe nessas três décadas, que é a questão da empatia, né? Porque o jornalismo nos obriga e nos faz se colocar no lugar dos outros. Então é fácil dizer que é mimimi quando tu não vive, né? Então a importância da gente, além de ter legislação forte, fiscalização boa, é cada vez mais dar visibilidade, dar a ação, dar voz para essas pessoas, para que as pessoas entendam, não é mimimi. Tem que chamar a atenção que nós temos diferentes faixas etárias nesse debate, porque nas escolas esse tema hoje é melhor discutido, percebo isso, como meus filhos e meus netos estão vindo aí, eles conseguem tratar desse assunto melhor, Fabiano. Vamos lá, no meu tempo as discussões eram mais acirradas na questão do ambiente social em que a pessoa vivia e aí eu estou falando de questão de status social em que a pessoa tinha ou a questão da religiosidade hoje perfeitamente absorvido no nosso dia a dia, mas ainda estamos numa faixa que tem essa dificuldade de se tratar. Você colocou aí, Fabiano, já emendei aqui, você colocou agora há pouco sobre essa questão das minorias. Nós formamos a grande maioria por minorias que vão se constituindo dentro dessa sociedade. Então, tem que se legislar abrangendo essas minorias, porém, dentro de um contexto global, ou seja, a minoria dentro, para formar essa maioria, nós precisamos respeitar as minorias sim, sem ferir em outros, sem ferir direitos de outros. Vamos lá, Fabiano, agora está com o chimarrão, espera um pouquinho para tomar, vamos lá. Bom, perfeito, mestre, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. agora tu tocas uma questão muito importante que é a questão da discriminação. Perfeita a tua leitura, o mestre, olha só, nós temos que entender o contexto, nós temos que, a minoria e a maioria, vamos chamar assim, tem que se entender. Eu posso não concordar com determinada posição, postura, mas eu preciso respeitar, respeitar essa posição, inclusive a própria Leschi, nesta mesma semana, debater um projeto de lei que fala sobre a questão da religião, de não fazer piada com a religião do outro ou não discriminar por causa da religião da outra pessoa. E o mesmo se vale neste momento. Eu acho que nós não podemos impor os nossos valores para alguém. Cada pessoa é livre para ter os seus valores, porém, nós temos que respeitar o limite da nossa opinião que não invada a opinião ou a ação da outra pessoa e que isso realmente, além de ser crime, dependendo da circunstância, é uma afronta que a sociedade no século XXI não pode mais permitir, que a questão da discriminação, seja ela qual for. Você falou das escolas, Mércio, sabe-se que no ensino superior existem legislações muito específicas que tornam obrigatórios conteúdos e ensinos para todos os cursos, independente se for um curso de engenharia ou se for um curso de filosofia, por exemplo, ou um curso de matemática ou de letras, que são questões de discussão étnico-raciais, questão de políticas públicas e as questões do trabalho, questões de gênero. Então, essa discussão está muito mais presente e ampliada na sociedade para que a gente venha a respeitar as posições das pessoas, as escolhas que as pessoas assumem. E eu tenho uma questão muito séria para mim, que existem duas coisas muito íntimas no ser humano. A primeira é a sua sexualidade e a segunda é o seu bolso. Então, são questões, por exemplo, muito íntimas numa pessoa. E quando alguém invade estes espaços, realmente é uma questão muito séria. é uma questão que eu considero muito grave a partir dos meus valores. Mas é um pouco desse o contexto e eu acho que nós estamos corroborando um com o outro no intuito de que a gente precisa trazer esse debate com mais intensidade, com mais força e sem medo para a sociedade catarinense. E aí, quando a Assembleia Legislativa discute esse assunto, ela o faz estabelecendo regras para esse contexto para que a gente evite também que haja esse desconforto na relação entre segmentos diferentes da sociedade por ausência de regras estabelece uma dificuldade de convivência. Alguém pode, na ausência de decisão, entender que uma piadinha, uma brincadeira, para ele, é natural, mas não entende o segmento atingido que pode reagir de uma maneira não interpretada da mesma forma com que aquele que faz essa brincadeira. e, nesse momento, o que a gente vai ter na Assembleia é a discussão e a apresentação e a presença desses determinados grupos, desses nichos, que vão comparecer, inclusive, oferecendo aos parlamentares a sua argumentação para constituir essa legislação. Uma vez constituída essa legislação, é que a sociedade, que, no primeiro momento, entende que é uma brincadeira, é apenas uma brincadeira, diante da legislação estabelecida, diante de uma lei mais clara, ele vai entender que ele está agredindo um outro segmento, que pode agredir um outro segmento. Então, é natural que o debate agora venha a ser feito com a preponderância da presença desses grupos diante do parlamento. Então, o parlamento vai ouvir vamos dizer, a gente usa muito isso no jornalismo antigamente, temos que ouvir as duas versões. Não, nesse momento, eu creio que esses grupos precisam ser muito ouvidos pelo parlamento para se constituir uma legislação, já temos muito disso, na nossa legislação nacional, mas nós precisamos ter uma adequação aqui também até pela diferente cultura que nós temos. Nós somos um Estado rico em termos de diversidade cultural, ou seja, teoricamente, nós estamos mais amadurecidos para fazer uma legislação dessa natureza. No outro lado, nós temos também que registrar que nós somos um Estado muito reticente ainda em relação a algumas mudanças, a algumas adaptações. Então, convide-se com esse cenário e o parlamento vai ter uma missão, tem aí, já está nisso, uma missão muito importante. Vou fazer uma pergunta e uma reflexão, vou colocar os colegas em saia justa. Vocês imaginam, a política, vocês percebem, ainda é conservadora, o mestre já deu uma pista, ainda é conservadora em Santa Catarina e aí a reflexão que eu quero fazer é que tem crescido as bancadas religiosas nos parlamentos, isso vale para a Assembleia, vale para as câmaras municipais, vale para o Congresso Nacional e essa bancada religiosa, ela é mais conservadora e ela defende o modelo tradicional de família e ao defender esse modelo tradicional de família acaba excluindo quem está fora desse modelo. Então, acaba se acontecendo e depois de ouvir vocês, eu vou fazer uma reflexão sobre um caso de Blumenau que eu acho que ele exemplifica um pouco essa discussão. política catarinense, política no geral, é conservadora, senhores? Não tenha dúvida, Santa Catarina, nós podemos afirmar com uma tranquilidade muito grande, sem medo de ser feliz, que nós temos uma política conservadora em Santa Catarina, mas eu até ousaria dizer que ela é uma característica brasileira, inclusive pelo estilo de liderança que nós brasileiros gostamos de ter, que é uma liderança um pouco mais carismática. o Alexandre comenta sobre a questão das bancadas religiosas, enfim, da dificuldade que esta ala mais conservadora tem de dialogar com, por exemplo, esse público, LGBTQI+, eu acho que essa é a denominação utilizada agora. É isso aí. Inclusive, então, por que não vamos discutir as coisas que nos unem em vez de discutir as coisas que nos separam? Então, nós temos que ter esta maturidade tanto de um lado quanto do outro. É esse o ponto. Então, nós temos que ter esta maturidade. Eu posso não concordar, talvez, com a opção sexual que esta pessoa optou, mas é uma escolha dela, não é uma escolha minha. E da mesma forma que eu não posso impor os meus valores a esta pessoa e nem essa pessoa deve impor os seus valores aos meus. Então, nós temos que discutir coisas que nos unem, que é o nosso senso, por exemplo, de humanidade. Então, vamos discutir a dignidade humana. Sei lá, eu não sou um especialista no assunto, muito pelo contrário, eu sou muito leigo, mas eu creio que se nós mudássemos o foco da discussão, isso talvez traria relações melhores. Alexandre, eu sou capaz de dizer, eu acho que até os números mostram isso, os números do comportamento. Nós vivemos um período de discussão política no país, dá para usar como exemplo nesse momento. nós estamos num país muito dividido e se você olhar para os números do que disse a população através das urnas, acho que a resposta já inclusive está aí com relação a essa linha conservadora. Agora, muito bem tocada aí, muito bem colocada, perdão, Fabiano, por a questão da dignidade humana, o lado humano, esse precisa estar acima de tudo. E aí, para encerrar esse bloco, a necessidade da maior participação desse público nos processos eleitorais. E aí, eu cito o caso de Blumenau. Blumenau, hoje, o vereador mais, primeiro, deixando claro, a ascensão de uma pessoa a qualquer cargo, seja público, seja privado, tudo, ela independe de gênero, de sexualidade, de raça, de cor, qualquer coisa assim, deixando bem claro. Em Blumenau, o vereador mais votado na última eleição, já tinha sido o segundo mais votado na eleição passada, ele assumiu na tribuna, é por isso que eu toco nesse assunto, ele assumiu na tribuna a sua homossexualidade e em Blumenau tem uma bancada de três vereadores evangélicos. E por uma coincidência que dois suplentes assumiram agora, uma mulher e um homem, eles também assumiram na bancada, na Câmara de Vereadores, a sua homossexualidade. Então, até se fez um paralelo, olha, tem três da bancada evangélica e tem três da bancada da diversidade, se fazendo um contraponto ter um bom debate. Mas o argumento que eu quero trazer para vocês, e aí só para colocar que o Informe Blumenau deu uma notícia sobre uma aproximação desse vereador com a administração municipal e um cidadão se achou no direito de colocar um comentário nas redes sociais do Informe dizendo assim, precisa virar macho para querer ser prefeito e colocou um viadinho. E foi um troço muito lamentável, o Informe Blumenau tomou as providências, esse vereador foi para a tribuna falar e vai tomar as providências legais e o cara, inclusive, se acha no direito de nos ameaçar como se fossem nós que tivéssemos feito isso. O cara que eu quero dizer é a pessoa que fez esse comentário homofóbico. Mas, fechando isso, a gente não percebe na Assembleia nenhum representante desse público e a gente percebe em outras casas representantes. Porque é importante ter alguém para falar, para lembrar, porque todos os políticos, e isso vale para tudo, cada político tem seu nicho, a sua característica, o seu método de trabalho. E quando você não tem um representante, essa discussão acaba não indo para o Parlamento e acontece pontualmente, como felizmente aconteceu nessa semana na Assembleia Legislativa, a falta de uma representação. pois é, nós temos hoje, o Parlamento, ele é formado por representação dos mais diversos segmentos, a bancada evangélica, se diz com todo orgulho, entretanto, quando nos deparamos com alguém que vai para o Parlamento, se declara homossexual, se declara em uma outra posição, que nós não estamos acostumados, que não está acostumado a bater nos nossos ouvidos, nós somos refratários num primeiro momento, nós reagimos de uma maneira diferente. Isso é uma questão cultural. E na construção cultural de uma sociedade, o Parlamento tem o papel de construir a legislação que forma essa estrada, esse caminho para um melhor entendimento. Então, se temos a bancada da bola, a bancada ruralista, a bancada evangélica, por que nós vamos reagir de maneira diferente se nós tivermos uma bancada que vai olhar para a questão sexual, da sua opção sexual? Então, o que nós vamos ter? Vamos aceitar uma ação homofóbica contra esse grupo. Me perdoe aí, Alexandre. Perfeito. É só olhar o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, ele tem a sua opção sexual, que ele assume publicamente, mas nada impede de desempenhar o seu papel enquanto governador de Estado. Então, não é essa uma pré-condição de sucesso ou insucesso, mas é a questão efetivamente de respeitar todas essas posições, é uma questão de necessidade da sociedade interagir e entender. Agora, quando a sociedade falha, o Estado precisa agir para fazer essa mediação. O Estado precisa estar presente e dar o exemplo, começando por ele. É isso aí, nós estamos encerrando esse bloco, só para dizer que o dia 17, que se marcou o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, é marcado porque foi quando houve uma mudança na postura da Organização Mundial de Saúde que retirou a questão do homossexualismo como doenças mentais da CID, aquela característica que a gente coloca para cada doença. Ou seja, a passos muito curtos ainda, a sociedade está evoluindo. Isso que é preciso ficar claro. Então, já houve há poucos tempos tinha essa percepção que o homossexualismo pode ser doença e não é. Senhoras, nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Edição Extra que debate os assuntos que foram pauta essa semana na Assembleia Legislativa. Outro assunto que aconteceu foi a discussão, a visibilidade do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Foi no dia 18 de maio, quarta-feira, e repercutiu na Assembleia Legislativa. Senhores, esse é outro flagelo do ser humano, a perversão que sempre existiu, sempre existiu, mas com o avanço das redes sociais, ela reverbera mais e vai mais longe. Esse é um flagelo do caráter do ser humano. e eu lamentavelmente tenho que dizer o Alexandre Messe que o Oeste, o Extremo Oeste, concentram o maior número de casos registrados e divulgados de violência contra as crianças e os adolescentes. Lamentavelmente. Inclusive, Santa Catarina tem números, eu diria, escandalosos, porque se eu acho que é um caso já é demais para esse tipo de crime. Imaginem, então, os números que Santa Catarina registra. E é um tema que nós precisamos, enquanto sociedade, discutir, levar o conhecimento das pessoas para que a denúncia aconteça, que é a única forma, é a única forma que a denúncia aconteça. Só que, mesmo assim, quando a denúncia acontece, é porque o crime já aconteceu, é que o delito já aconteceu, que uma vida foi atingida e atingida permanentemente, o que é muito mais grave, que nós estamos falando de crianças, inclusive os números mostram isso, que a maior concentração de crimes dessa natureza são de seis a doze anos de idade. Olha só, justamente numa idade de formação dessa pessoa que ela já entende, eu estou falando de meninos e de meninas. Então, nós precisamos incentivar a denúncia, mas principalmente conscientizar a população que se alguém tem algum problema com isso, que vá buscar ajuda, que vá buscar ajuda, que vá, vai se tratar, que vai, vai tentar se livrar deste desejo terrível, vamos assim por dizer. É um assunto importante e vale a pena essa data também ser lembrada no parlamento. João, quero te ouvir sobre esse lado sombrio do ser humano e aí agregando uma informação que o Fabiano trouxe, a grande parte dos crimes está dentro de casa ou está perto de casa. E é um tema que traz um desconforto para a gente discutir aqui ou em qualquer ambiente em que estejamos. É um dos temas, eu considero o tema mais pesado para a gente discutir no dia a dia. É inadmissível conviver e por vezes a gente tem que noticiar alguns fatos. São fatos que pesam, estragam o nosso dia, eu confesso, Alexandre, que estragam o meu dia quando tem circunstâncias como essa. E você toca muito bem. Isso é dentro, no ambiente familiar, no ambiente onde as pessoas estão é que acontece com o maior número. Eu me pergunto, inclusive, como a gente deve trabalhar na informação, na divulgação desses casos. Então, o Corpo Fabiano aí cada vez mais campanhas de conscientização para que as vítimas desse processo, desse tipo de ocorrência, elas tenham um local para se manifestarem, elas sintam-se encorajadas a manifestar, porque muitas vezes esse tipo de crime ele vem acompanhado de uma ameaça dentro do ambiente em que a pessoa isso acaba fazendo com que a pessoa não torne público, que a pessoa conviva com esse problema muitos e muitos anos. E agora, com redes sociais, cada vez mais, a gente tem divulgação desses cadastros. agora, não sei se foi Alexandre ou Fabiano, que lembrou, sempre existimos, sempre convivemos com isso. Maravilha. Eu até quero ouvir daqui a pouco vocês também sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação, dos provedores de internet, da internet como um todo, mas antes eu quero mostrar aqui a fala de alguns deputados que se manifestaram essa semana na Assembleia Legislativa, o deputado Valdir Cobalquini e o deputado Ismael dos Santos. Santa Catarina está entre os 12 estados com mais casos de maus tratos contra crianças e adolescentes. Foram 784 notificações de maus tratos e 638 de lesão corporal dolosa apenas no primeiro semestre de 2021. Pontualmente sobre exploração sexual e estupro nesta pesquisa Santa Catarina ocupa infelizmente ocupa a segunda posição ficando apenas atrás do estado do Mato Grosso do Sul. São 10 notificações todos os dias em Santa Catarina de violação dos direitos da criança e do adolescente em especial nessa questão da exploração sexual. É lamentável que Santa Catarina tenha esse título vergonhoso o segundo estado em que os direitos da criança e do adolescente são mais violados no Brasil. Bom, os deputados então você conferiu eles falaram aí esses dados que a gente trouxe Santa Catarina está no mapa como um dos estados onde mais se comete esse tipo de crime lamentavelmente e aí o Fabiano até comentou na região oeste realmente é onde tem a maior prevalência desses crimes é lamentável. E agora eu também quero ouvir a presidente da comissão de defesa dos direitos da criança e adolescente a deputada Marlene Fengler que também se manifestou e ela vai muito ao encontro do que o Fabiano trouxe no começo desse bloco. É preciso denunciar e que os mecanismos de denúncia sejam realmente efetivos e com acolhimento. Confira aí. Eu acho que o mais importante é começar falando sobre o assunto falar em todos os ambientes falar nas famílias falar em casa falar na escola e entender que é um crime que precisa ser combatido e que ele acontece normalmente nos ambientes familiares e é cometido por pessoas que são próximas dessa criança ou desse adolescente quer sejam os pais padrasto madrasta irmão primo vizinho conhecido normalmente são pessoas que participam ou estão presentes nesse núcleo familiar então é muito importante que se faça primeiro se saiba que isso é um crime passível de penalidade inclusive e que existe um canal de denúncia que é o Disque 100 então para as pessoas que tem conhecimento de qualquer tipo de caso como esse tem que fazer a denúncia não pode ficar não denunciar é se colocar ao lado do agressor e o mais difícil nesse caso porque como eu falava esses casos acontecem normalmente no ambiente familiar então como é que se detecta é quando alguém desse mesmo ambiente familiar denuncia quando alguém desse mesmo ambiente escolar percebe e conversa com alguém então hoje com a volta das aulas presenciais graças a Deus as nossas crianças estão podendo estão voltando as escolas tendo contato diário com os professores os professores percebem a diferença no comportamento e aí podem fazer a denúncia e essas crianças mesmo fazerem a denúncia também colegas fazerem a denúncia mas eu acho que a gente precisa primeiro fazer com que isso deixe de ser tabu a gente precisa falar sobre isso a gente precisa é a nossa ferramenta mais importante é a nossa arma contra esse problema é falar sobre isso dizer que isso existe saber ter consciência de que isso existe e a partir disso fazer o que é o nosso papel que é denunciar e buscar caminhos para ajudar essas nossas crianças e os nossos adolescentes para que eles tenham os seus direitos e a sua dignidade respeitada bom agora sim então estamos voltando ouvimos a deputada estadual Marlene Fengler ela que é comissão da é presidente da comissão dos direitos da criança e dos adolescentes e aí a gente também tem que destacar a importância do trabalho da polícia civil e do ministério público que tem feito sim ações efetivas para tentar combater então se a gente vê que alguns avanços se está se descobrindo isso e por outro lado a gente percebe um mecanismo nas redes sociais a tal da da dark internet eu acho que eles chamam que é uma internet deep web é? é isso aí deep web que é um me parece ser um território sem lei um território sem ninguém totalmente e cada vez mais cada vez mais a gente percebe a polícia civil e o ministério público com mecanismos eficientes ainda não tanto mas que consegue a gente tem visto reiteradamente prisões de pessoas acusadas de pedofilia né? são ações desenvolvidas é eu tenho inúmeros casos é notificados aqui na região ocorrências feitas tanto em âmbito da polícia federal como da polícia estadual em Santa Catarina e a gente outro dia estava a gente debateu esse assunto aqui internamente no veículo do meu trabalho de que maneira nós devemos levar isso ao público porque ao mesmo tempo que o tema ele é chocante é até onde ele contribui com a o estímulo a denúncia eu acho que cada vez mais nós precisamos ter mecanismos dessa denúncia e olha que já se avançou bem e ainda estamos devendo nesse sentido ainda tem estrada para a gente percorrer aqui fazer uma menção importante que nessa semana mesmo na Assembleia foi aprovado na CCJ Mestre e Alexandre um projeto que eu considero bastante interessante me perdoe o parlamentar que eu não lembro mais da autoria Jair Mioto União Brasil perfeito que coloca o Disque 100 nos livros e materiais didáticos olha isso é uma atitude interessante é uma atitude interessante olha é uma questão muito válida parabéns ao parlamentar que teve essa ideia material didático do Estado bota o Disque 100 então é uma questão que realmente contribui muito para a questão de divulgar a natureza desse crime e também as formas não só de denúncia mas que vem junto a prevenção com esses debates como um todo e nós temos hoje equipamentos de Estado como os CREAS que são especializados nesses atendimentos nós temos as delegacias especializadas para atendimento às mulheres às crianças o trabalho que a polícia civil polícia militar vem desenvolvendo então nós temos hoje aparelhos de Estado construídos e muito bem equipados para atender essas demandas só que eu volto a frisar depois que o crime aconteceu é uma vida que se estragou é uma vida que eu diria quase que se perdeu então nós temos que conscientizar nós temos que enquanto sociedade é vigiar o mais que a gente puder para que esse crime não venha acontecer e o Mestre lembra de casos concretos nós temos um caso em Ponto Serrada que estareceu não só Santa Catarina como o Brasil inteiro de uma criança de dois anos todos nós acompanhamos então e não só este e muitos outros casos mas este é o mais recente então não só a questão da violência sexual mas a violência mesmo contra as crianças contra esses adolescentes e tudo isso a sociedade precisa estar atenta porque nós temos que preservar não só o nosso futuro mas o nosso presente o projeto de autoria do Jair Miota até complementando o que você falou ele faz uma adequação à lei de cartazes em estabelecimentos comerciais em tudo quanto é lugar adaptando eles para as mídias digitais também para que tenham mensagens contra a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes com a visibilidade do disco e denúncia então porque é isso a gente precisa ter mais mecanismos de denúncia estimular as pessoas e aí a gente percebe já um avanço na questão das mulheres que são vítimas de violência com alguns mecanismos que as protegem a gente percebe mecanismo de escrever na mão mecanismo de chamar a polícia então é um avanço que já se conseguiu agora nós temos que trabalhar isso de uma forma que as crianças se sintam encorajadas a fazer o mesmo não é João? encorajadas e conscientizadas desde a mais tenra idade de que isso precisa ser denunciado porque nós temos infelizmente casos de crianças que vivem num ambiente que tem mais de um caso dessa natureza quantas vezes nós nos deparamos com essas com essas campanhas com essa divulgação nas escolas e o papel da colaboração que a gente tem que a gente precisa ter na sociedade que é o de automar conhecimento de situações como essas seja suspeita ou não seja um fato caracterizado ou apenas uma suspeita que se tenha o compromisso de todos nós nos envolvermos numa circunstância como essa evitar que esse tipo de situação aconteça em uma família muito próxima da nossa mas que nós nos omitimos em participar como denunciantes de uma situação e vamos contribuir vamos dificultar o avanço da conscientização nesse sentido e para finalizar você falou da questão da família é importante que porque muita coisa muitas vezes a violência acontece dentro de casa é importante que outros familiares é importante que vizinhos que percebam até aquela discussão em briga de homem e mulher ninguém mete a colher não, mete a colher sim então essa já é uma mudança de pensamento então é importante também que se alguém mesmo de fora perceba alguma situação vai lá dá uma verificada converse com alguma autoridade com alguma pessoa para que isso realmente nós estamos falando num assunto ali e o mestre colocou é um assunto pesado é difícil quando a gente trata desse tema meio que dá uma embrulhada no estômago então é importante também que as outras pessoas se participem e talvez aí para finalizar mesmo que se tenham também políticas públicas mais efetivas para fiscalizar as redes sociais a internet hoje que é o grande veículo de difusão de pedofilia e de estímulo para esses malucos pervertidos verdade precisamos especialmente essa deep web que nós comentamos aí o Alexandre é uma questão bem complicada porque é uma terra literalmente uma terra sem lei é uma terra sem lei e a questão da pedofilia felizmente nós temos uma política uma polícia muito vigilante e muito atenta porque hoje ela está esperta ela não está só na rua ela está na internet também então a questão da pedofilia é algo que a sociedade precisa estar cada vez mais atenta e as famílias mais atentas e aqui vou trazer a importância do papel da escola os professores também cada vez mais preparados qualificados para identificar comportamentos estranhos das crianças porque como a família ou a violência seja ela qual for muitas vezes acontece e o Mito fala no mais de 80% dos casos acontece dentro de casa ou muito próximo da casa essa criança acaba na escola manifestando comportamentos estranhos ou comportamentos diferentes daquele que ela vinha tendo então olha a importância do professor da escola e da sociedade também nessa vigilância qualificada para denúncia e para conscientização boa reflexão o Alexandre toca Toca numa questão aí da experiência da idade de uma outra cultura de um outro tempo e eu vou te dizer o seguinte fala-se com grande frequência de que maneira nós devemos regular controlar a questão das redes sociais da internet eu vou te dizer eu creio que precisa-se começar por aí tem muito produto disponibilizado que contribui para se ter maiores problemas maiores dificuldades nesse segmento eu acho que é necessário que se faça uma intervenção por aí Alexandre maravilha então estamos encerrando esse segundo bloco nós vamos para o terceiro e último bloco da edição extra onde vamos falar um pouquinho sobre a aprovação de um projeto nessa semana na Assembleia Legislativa é rapidinho já voltamos estamos de volta esse é o terceiro e último bloco do edição extra o nosso programa para dar visibilidade a projetos debates ações que acontecem na Assembleia Legislativa e repercutem na política catarinense nesse bloco nós vamos falar de um projeto que foi aprovado essa semana de autoria também do deputado Jair Mioto do União Brasil que a gente citou no bloco passado que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina ou seja os jogos eletrônicos são reconhecidos como prática esportiva é um mercado enorme que cresce a cada dia que passa e agora se projeta uma regulamentação ainda tem muito que acontecer esse projeto precisa passar pela sanção do governador e precisa principalmente ser detalhado porque é uma iniciativa que tem um valor tremendo bacana de dar uma organizada mas também pode gerar outras dificuldades eu quero ouvir a opinião de vocês sabe que quando o meu conterrâneo aqui o deputado Fabiano da Luz me falou em criar uma frente parlamentar de jogos ele disse tá maluco que vai buscar outra coisa pra defender e aí o deputado começou a me trazer algumas pontuações algumas posições porque como eu não tenho familiaridade alguma com essa situação então e continuo leigo ainda bastante no assunto ele começou a me pontuar a importância desse mercado desse segmento pra economia mundial pra economia de Santa Catarina inclusive alguns eventos já foram realizados na própria assembleia pra discutir esse assunto fazendo inclusive uma ponte entre Santa Catarina e Quebec que tem uma grande e larga experiência na produção de jogos mas além de criar jogadores o Alexandre Messer nós temos que criar programadores porque é um mercado muito em ascensão é uma discussão muito interessante claro que nós ainda não temos muito conhecimento pelo menos eu não tenho sobre exclusivamente o que a proposta do deputado agora que vai pra sanção do governador realmente quer aonde ela quer chegar efetivamente pelo menos eu não não tenho que assumir e com muita humildade que eu desconheço muito onde que ela quer chegar mas que ela é importante que ela tá dentro da nossa casa ela tá nós temos filhos que gostam muito de videogame talvez no passado a gente gostava de videogame mas que não era em rede e hoje eles interagem eles conversam e gera hoje um mercado econômico muito forte também pra Santa Catarina então eu creio que porque não o Estado se preocupar com isso também ou pelo menos criar uma condição de incentivo a esse debate e a esse nicho econômico pode ser muito forte aqui no Estado também eu quero o Fabiano o Alexandre eu quero entrar numa questão eu fiquei perplexo com uma situação vivida há poucos dias em um amigo meu que tava numa bronca muito grande com o seu filho porque o filho dele estava permanentemente nesses jogos e ele assim como eu assim como a grande maioria de quem tem nossa faixa etária aí se conhece a língua absoluta nesse jogo quando o filho dele veio pedir uma autorização para viajar para a Europa para disputar uma competição e porque ele tinha recebido uma proposta financeira muito significativa que podia inclusive levar um acompanhante com absolutamente tudo pago quando chegou essa documentação ele ficou surpreso em que cenário ele estava e aí ele mergulhou e chamou nós outros colegas para mostrar a realidade desses jogos então tem um cenário aí sobre o qual nós conhecemos praticamente nada e que está hoje fomentando segmentos como o da relação de trabalho o mundo jurídico está correndo atrás da atualização da legislação trabalhista recentemente tivemos uma reforma trabalhista e ela não foca absolutamente nada nessa questão desses jogos e nós temos jovens que estão trabalhando com isso e volto e dizer tem jovem aí faturando com esses jogos como profissionais como trabalhadores às vezes somando com somas que significam igual ao restante da família é um negócio assustador que nós estamos vivendo vai ser bem lembrado só deixa eu contar uma experiência Fabiano porque eu tenho cabelo branco e certamente eu e o mestre não chegamos a jogar videogame ou se pegamos pegamos os precursores mas eu conheço muito o assunto porque eu tenho um filho de 30 anos que o meu filho foi um dos primeiros jogadores profissionais de jogos eletrônicos em Santa Catarina e a situação que você contou aconteceu comigo eu me lembro do meu filho a gente passando férias em Canto Grande Mariscal ele dizendo pai eu acho que eu vou desistir da faculdade porque não está me puxando me puxando está muito puxado para mim eu digo não faz como todo pai não desiste não faz não desça assim bom resumo que uma semana depois ele me ligou dizendo pai eu tenho um jogo que se eu ganhar eu vou para a Alemanha é tá bom né cara então tu vai para a Alemanha tu não vai desestimular o filho resumo no domingo ele me ligou ele ganhou o jogo eu digo mas como é que vai para a Alemanha tu não tem passaporte ele tinha 18 anos bom os caras fizeram o passaporte bom resumo da ópera meu filho já foi 5 vezes para a Europa meu filho é um dos primeiros jogadores ele é chamado pela Sport TV porque a Sport TV tem um canal só de games ele já aposentou ele não joga mais ele não está bilionário também ele não emancipou o pai também mas ele virou um player e por causa disso eu assisto muito essas coisas por causa dele hoje ele é tipo um gerente um head de uma mega empresa de jogos né e ele tem vários jovens que ele controla então é um mercado muito muito importante então aí voltando ao nosso tema pegando essa peculiaridade ali é um mercado avassalador de negócios a gente percebe grandes clubes e grandes players investindo nisso Neymar Corinthians Flamengo Cristiano Ronaldo comprando equipes porque é um mercado muito grande essa turma não está tão interessada em futebol está interessada nesse tipo de jogo então a iniciativa do deputado Jair Mioto ela sem dúvida é muito importante que ela proporciona por exemplo que atletas possam buscar bolsa que tem uma política pública que tem uma questão salarial que foi bem colocada mas por outro lado ela pode dar uma engessada né então quando a gente sempre defende menos leis menos regulamentações tem que ter cuidado então a iniciativa é maravilhosa porque tem um sentido social mas tem que ter essa preocupação porque esse é um mercado que se autorregulou sozinho né e que a gente percebe tem uma dinâmica muito importante muito poderosa então a gente tem que também ter cuidado para proteger mas sem engessar e eu ia comentar justamente isso o Alexandre sabe que se você for no Youtube e pesquisar aí esse tipo de vídeo de materiais de pessoas jogando você vai ver a quantidade de visualizações de pessoas que acompanham outras pessoas jogando talvez para a gente que seja um pouco mais maduro não tenha muita graça essa esse jogo né a gente prefere outra coisa né mas é um mercado que movimenta muito né e você comenta a situação do teu filho mas que ilustra a realidade talvez de muitos jovens hoje né que são programadores que são testadores que atuam neste mercado e ganham a vida fazendo isso e a questão da gamificação ela veio para a educação ela veio para a comunicação ela veio para para muita coisa logo logo teremos o metaverso que hoje se fala como um futuro um tanto distante mas ele vai sair e aí como é que vai ser a comunicação no metaverso então temos que começar para olhar um pouco para frente todos esses cenários viu Alexandre tem toda razão isso metaverso o que vai sobrar para a gente João como é que nós vamos acompanhar a legislação eu imagino a situação dos deputados nesse momento como é que nós vamos acompanhar temos o papel de construir leis nesse contexto como é que nós vamos acompanhar nessa velocidade que aí está me chamou a atenção na sua fala e o teu filho não meu filho ele não joga mais ele se aposentou como jogador olha a idade dele se aposentando ou seja ele já já está numa outra realidade nós estamos num contexto está difícil na compa essa legislação quando ele entrar no metaverso aí eu vou te dizer nós estamos estamos realmente tendo que correr e correr muito para tentar enxergar a distância o que vem por aí ficamos na poeira como se diz lá em Globenal não é verdade é verdade porque é importante o UOL recentemente fez uma matéria uma reportagem nacional sobre cinco jogadores importantes que se aposentaram nos jogos tipo com 25 26 anos e o meu guri estava nessa reportagem fez uma série de reportagens eu até brinquei daí meu veinho aposentado é uma situação muito importante para finalizar eu acho o que é que é importante bom a iniciativa é valorosa de trazer uma discussão mas o que precisa e aconteceu naquela frente parlamentar que o deputado Fabiano Luz realizou em 2020 que foi importante mas eu acho que tem que ter discussão é que o meio tem que participar e a Assembleia Legislativa ela agrega quando traz esse meio para o debate porque às vezes a gente percebe boas ideias boas iniciativas e boas ações mas que acabam não batendo com o que o meio se insere então para encerrar eu queria ouvir vocês sobre isso dessa importância de ouvir as partes e aí sim construir legislações que sejam viáveis eu não sei até onde realmente pode ser evitar que se freie esse segmento que a lei acabe não atrapalhando e eu acho que outros estados acho que nós vamos ter que acompanhar também como outros estados vão regularizar isso ou regulamentar é isso eu tenho curiosidade muito grande porque de fato esse mercado aí se regulou por si e aí num mercado que se regula por si como legislar é a grande questão nesse momento olha Alexandre você comenta uma questão muito importante porque os deputados eu creio que não podem fazer lei que vai afetar toda a sociedade sem ouvir a sociedade é uma coisa meio ilógica então é parte fundamental é como você criar um produto para alguém sem que essa pessoa queira esse produto ou pelo menos que ela deseje algo nesse sentido e a mesma coisa usando uma metáfora muito simples é dessa forma então se a parte envolvida aquela que efetivamente será atingida pela legislação não for ouvida essa legislação acho que perde totalmente a fundamentação e aí acompanha isso o mestre seja deputado num cenário como esse que tem lei para tudo discussão para tudo lei para tudo daqui a pouco a constituição catarinense vai precisar de dois ou três volumes e seja deputado nesse contexto todo é isso aí maravilha a iniciativa é positiva para reflexão mas a gente precisa ajustar é verdade Alexandre só para finalizar nós temos que lembrar que aí tem a questão de conflito qual é o papel realmente do Estado da Assembleia quais são as leis que a Assembleia de estimular esse mercado a geração tudo isso mas existe um contexto nacional que precisamos ver também e até onde os nossos deputados federais o nosso Congresso está trabalhando nisso também então dá sim para criar incentivos políticas e incentivos nesse segmento a ideia importante é de proteção social João Paulo Mestre jornalista do Grupo ND em Criciúme no Sul do Estado brigadão pela tua presença Fabiano Ramo jornalista da Rádio Centro-Oeste em Pinhãozinho obrigado prazer em te conhecer muito legal estar com vocês aqui nesse mais edição extra e com isso encerramos mais uma edição extra um grande abraço até lá Música 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 Música